Boa noite a todos, que a paz e a luz do Cristo esteja iluminando a todos nós, fortalecendo as nossas intenções, fortalecendo os nossos corações, as nossas vontades, na iluminação das nossas dificuldades, que ainda são muitas, na conquista desses passinhos chamada evolução espiritual. Desde o começo da humanidade, quando o homem se deu conta do seu ser, ele tem duas perguntas que são a base de toda a filosofia terrena, que é de onde eu vim para onde eu vou? De onde eu vim? Quem sou eu? E muitas vezes, na busca incessante dessas respostas, várias ilusões foram criadas. Por quê? Porque o homem, sem a capacidade ainda lógica de tecer mais profundamente um conceito sobre essa situação, ele se deixou levar pela mitologia dos fatos, pelos dogmas. Quando a gente achava que, primeiro, eram criações de deuses. E os deuses eram nada mais que as manifestações do trovão, do fogo, da água, das reações adversas da natureza. Então, foram várias as temáticas levadas a uma fé cega sobre algo. Isso desde o começo dos povos. Se nós formos pegar lá, em 10, 20 mil anos, nós já tínhamos esses conceitos. E cada um dos conceitos é muito particular àquela povoação, àquele determinado. Mas, na medida que o homem foi evoluindo como ser, como ser vivente, e aí vieram, na grande parte, duas doutrinas que nós temos hoje, quase dominando até o século XX, que as religiões ditas orientais, budismo, zen budismo, taoísmo. E, no mundo ocidental, o cristianismo, o catolicismo, depois a reforma de Lutero, o protestantismo. E aí nós tínhamos o conceito, uma dualidade de céu e inferno. Se você foi bom, você vai para o céu. Se você foi mal, você vai para o inferno. Ou seja, não nos deixavam duas opções, era oito ou oitenta. No concílio de Nicea, no século IV, foi instituído o quê? O purgatório. Então, nós já podíamos ir para o céu, ou para o inferno, ou ficávamos no limbo, esperando o julgamento. Ou seja, o que que alimentava nisso? Uma incredulidade. Porque se mesmo um Deus que era muito melhor que nós, nos dava uma condição de exibição exibição no inferno, até o final dos tempos, ou uma destinação que não tinha fim, imortal, semelhante, se a gente ver a mitologia grega, quando nós vamos ver que essa morte como um conceito. Mas, na medida que o homem vai evoluindo, se começa a se pensar na mudança da vida. Porque, assim, o que que acontece quando a pessoa chama atenção para a morte, para a vida após a morte? A morte de um filho. A gente quer achar uma explicação, a gente quer achar uma razão. A gente quer saber se existe vida após a morte. A morte de um parente, uma doença que nos chega e nos pega despercebidos. E aí nós começamos a sentir medo do quê? De algo que muitas vezes nós não nos preocupávamos. De algo que muitas vezes nós não nos dávamos conta, ou sequer passava pelas nossas consciências. É muito comum, quando a gente vai ficando um pouquinho mais velho, a gente vai se preocupando mais com a vida futura. Quando a gente é muito jovem, a gente se preocupa muito com imediatismo. Às vezes a gente tem hoje as famosas, a ansiedade graçando com uma pandemia tão virótica ou maior, que é o que Divaldo falava da depressão. O que que é? É o medo do amanhã, do esperar. E a gente começa a ficar extremamente ansioso com o que vai acontecer daqui a algumas horas, quiçá, o que vai acontecer com nós depois do desencarno. Se eu perguntasse por um por um aqui, se você acredita na vida após a morte? Acredito. Você gostaria de ir para o nosso lar? Quem não gostaria? Mas quem queria ir hoje? A gente tem medo ainda do desconhecido. O ser humano faz parte da lei de conservação, esse freio necessário. Mas vamos ver que dentro da humanidade, lá quando começou-se a codificação da doutrina espírita, nós tínhamos ainda muito arraigado esse conceito de céu e inferno, esse conceito ditatorial de uma doutrina impositiva. E aí, com o que ele, com o iluminismo, com a abrangência das filosofias, começou-se a criar um segundo conceito, um nilismo, uma negação, uma visão totalmente negativa. Uma era uma visão que dizia que o céu era assim, o inferno era assim. Se eu cumprir tudo certo, vou para o céu, vou para o inferno. Se eu vou para o céu, vou ficar numa vida biáutica. Quem já tirou férias aqui em 30 dias, a gente não aguenta para eu voltar para trabalhar. Imagina ficar a eternidade sem fazer nada, gente. Acho que a gente está preferindo ir para o inferno. Mas o mesmo conceito que nós temos no inferno, a punição extrema para o âmbito. E aí as pessoas começaram, será que é verdade? Esse negócio aí não está, não está me cheirando bem. E aí que começaram o quê? Há uma negação. Aí a igreja vai perdendo há décadas. Aí surge uma doutrina, apregoando o quê? A imortalidade da alma. Porque a imortalidade da alma, antes de Kardec, já era pregoada no Oriente. Mas em determinados sistemas. Muitos se achavam que era uma parte. Nós éramos uma parte do corpo de Deus. Da formação do Espírito de Deus. E quando morríamos, perdíamos a consciência, voltávamos a uma massa e fazíamos parte de um todo. A gente fica pensando, todo esse trabalho para a gente evoluir, todo esse trabalho para a gente domar as nossas más inclinações, a gente perde, volta tudo do zero. Não seria cabível. E outra, que era muito comum lá nos idos do Egito, que era a mentempsicose. O retorno em forma de animais. Isso muitas vezes a gente vê também no Budismo. Que também é outro contrassenso. Porque se a gente for verificar, o Espírito não retroage. Ele estabiliza, ele para momentaneamente. E avança. Retroage nunca. Então, quando a gente vai pensando nesses conceitos que a gente deve ter sobre a vida futura. Ou seja, eu sou o fruto das minhas escolhas. A cada escolha, eu plasmo o meu céu, o meu inferno. Quem disse isso não fui eu. Foi Clarence do nosso lar. Quer dizer que nós somos co-criadores, como dizia André Luiz, através do pensamento. E para fazer uma preparação desse pequeno bate-papo, a gente pegou três obras básicas. A gente pegou o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 1 do Céu e o Inferno. E a primeira parte da Obras Póstumas. Para que a gente pudesse fazer uma contraposição de tudo. E analisar um pouquinho, bater um pouquinho sobre o futuro. Quem não tem medo do seu futuro? Quem se garante ainda que já está bem? Quem se garantir que já está bem evoluído? Tem um livro que eu aconselho que leio, que chama-se Voltei, pela psicografia do Fico Xavier. Pelo Espírito, que se denomina Jacob. Mas ele é nada mais, nada menos que Frederico Figner, trabalhador da Federação Carioca de Espírita. E ele se achava, quando estava no final da vida, que ele já estava tão bem. Que ele imaginava duas coisas. Ou ele ia ser, não precisaria mais reencarnar. Ou já estaria pronto para ir para mundos mais felizes. Coisa boa, né gente? Ou eu não preciso reencarnar, ou vou para mundos mais felizes. Então está tudo certo. Está tudo tranquilo. Não foi a surpresa dele ao desencarnar. Claro que ele tinha grandes méritos. E quem fez o desenlace dele foi o Dr. Bezerra de Menezes e Andrade. Ou seja, dois Espíritos de grande envergadura já fazendo auxílio. E ele se viu com inúmeras e inúmeras dificuldades. Aí ele tem um pensamento que sempre me deixou guardado. E eu acho que eu vou levar isso para o resto da minha vida. Que é dizer assim, não se crie aqui com a justiça divina por fazer pequeninos gestos em favor da caridade. Ou seja, o nosso débito do cartão de crédito é grande. Nós podemos até parcelar a fatura. Mas, os juros estão nas nossas ações. Nós podemos aumentar ou diminuir? O que é a reencarnação? Por que nós estamos aqui de volta? Semelhante a uma escola, que nós temos inúmeras matérias. Eu gosto muito do conceito de faculdade, que nós temos as famosas cadeiras. Passamos em alguma cadeira, mas ficamos naquela dependência de determinada disciplina. Ou seja, temos que voltar e trabalhar de novo. Mas, às vezes, quando nós não estamos indo bem, Reprovamos uma vez, reprovamos duas, reprovamos três, reprovamos quatro. Talvez, aquela escola seja muito forte para o nosso estágio atual. E, talvez, nós precisamos de uma escola mais tranquila, mais voltada para as nossas dificuldades. E, aí, eu vou para uma escola um pouco mais facilitada. E, aquela lição me entra um pouquinho melhor. Porque, naquela escola, eu era ruim. Eu ainda estava muito abaixo do exigido. Mas, nessa escola, Eu já estou em condição, até de entender um pouquinho mais que os outros. Isso a gente vai entender na migração dos mundos e na evolução dos Espíritos. Por isso que, muitas vezes, Isso nós vamos lá ver numa vida continua de Emmanuel. E o acaminho da luz, que ele vai trazer o quê? Porque, muitas vezes, a necessidade dos Espíritos de reencarnar em planos Mais inferiores ao que estavam atualmente. Não como punição. Não como forma de castigo. Não como forma de degredo. Mas, como forma de auxílio para si e para aquele planeta. Porque, naquele local, ele terá possibilidade de auxiliar. E nós estamos numa grande migração De provas e expiações para o mundo de regeneração. Segundo o Manuel Filomeno de Miranda, Desde 2010, nós damos os primeiros passos Em direção a esse mundo de regeneração. Mas, esse mundo de regeneração precisa ter mais luz do que trevas. É por isso que é necessário que nós possamos iluminar dentro de nós As luzes. Criar as luzes necessárias que abrangem as nossas trevas. Ou, talvez, talvez, essas escolas sejam muito pesadas para nós E precisamos de uma escola. Mas, nós se afessamos aos coleguinhas. Nós não queremos sair. Então, vale a pena nós nos esforçarmos um pouquinho mais. E aí, a gente vai entender o Cristo, modelo e guia Quando ele diz assim Aqueles que quiserem me seguir, peguem sua cruz e me sigam. Nenhum momento, nessa nossa trajetória Nos foi tirado do caminho as provas As dificuldades Muitas vezes as dores Assim como Cristo, que não tinha nada a espiar Nada a pagar Vem e nos mostrou o caminho E quando Ponsu Pilatos Chama para ele e diz assim Me disseram que você é o rei dos judeus É verdade? Você que está dizendo Eu não Quem me disseram foi os seus Os judeus Eu estou lhe perguntando E esse bate-papo entre Ponsu Pilatos e Jesus Eu acho de uma profundidade extrema Ele vai dizer assim Se esse meu reino fosse desse mundo Os meus exércitos viriam me salvar E me tirariam de vossas mãos Mas aqui não é meu reino Porque o meu reino não é aqui Então, Jesus vai nos dizer nessa frase Nos deixar claro Que a nossa realmente Nossa casa Nossa morada espiritual Nossa vida futura Não é no plano encarnado Nós estamos aqui temporariamente Às vezes a gente não consegue divisar O que é real e o que é real O Eduardo Filho da Gládio José Carlos Do sexo masculino Está nessa encarnação Na outra pode vir no corpo feminino Conforme for melhor Para o seu aprimoramento Então, quando a gente começa a conceber Numa fé raciocinada Na análise Da vida futura Que nos espera Que nos aguarda Muitos irmãos trocam o medo do inferno Pelo medo do umbral Só que o umbral Não é um local geológico O umbral É um estado de espírito Quem não lembra de André Luiz Quando retorna a casa Depois de oito anos Quando ele sente raiva Onde é que ele se vê de novo? Quantas vezes Nós cruzamos os limiares Num braço Quando damos razão E damos vazão As nossas partes inferiores Por que vivemos hoje A era das compulsões? Por que vivemos a era Dos distúrbios Tão grave? Por que vivemos a era Tão grave Que é A ideação suicida Graçando em todas As suas faixas etárias O medo Do amanhã Me senti Que eu não pertenço aqui Todos nós Estamos aqui Burilando o seu espírito Fazendo Aprofundar os nossos corações Mas Por que tantas incertezas? Por que tanta dificuldade Ainda De nós entendermos? E quando nós vamos ver Doutrina espírita Principalmente Nas obras de Manuel Filomeno De Miranda e André Luiz Nós vamos ver Os inúmeros Planos espirituais Que de acordo Com a evolução espiritual Nós vamos ter Planos espirituais Até o nosso próprio Perispírito Que é o nosso corpo Perispiritual Que reveste o nosso espírito Ele vai se moldando De acordo Com a evolução Vai se tornando Mais Rarefeito Menos denso Então nós podemos Estar em mundos Tão materializados Como a Terra Tão animalizados Como nós podemos Estar em regiões De alto desenvolvimento Todos nós Passaremos Por todas as regiões Como nós já passamos Pelos umbrais Como passamos Pelos mundos primitivos Que saem falar Inclusive Nos outros três reinos Mineral Vegetal E animal Mas já na fase Ominal Simples e ignorantes Vamos buscando O que? O aprender O aprendizado Dentro Do livro Dos espíritos Foi nos dado As leis morais Que nada mais é Que as bases Do código Penal Do código Evolucional Da doutrina espírita Ou seja Aquela Todas as leis Naturais Tudo obedece É uma ordem Tudo obedece A um sincronismo Dentro do plano espiritual Então quando a gente Vai vendo Nós temos Uma série De Aprendizados Sempre pautados Pelas leis morais E uma das leis Que sempre me chama A atenção É da Ação e reação Cada ação Gera uma ação Nós temos Estamos dotados De um livre-arbítrio De um poder De escolha Cada vez que nós Escolhemos Nós também Respondemos Pelas nossas escolhas Não é assim que nós Fazemos nossa vida Não somos frutos De nossas escolhas Mas nós estamos Aqui jogados Ao léu? Não Todos nós Temos O apoio E o amparo Da providência divina Que nos faculta Tudo o necessário Para a nossa evolução Inclusive Muitas vezes Aquela doença Como fator Limitador Quando nós Nos julgamos Que estava tudo certo Vem uma doença Na família Ou alguma coisa E Muda toda a nossa Forma de agir Nossa forma de pensar Por quê? Quando no planejamento Da nossa reencarnação Muitas vezes Deixamos um gatilho Pedimos lá Deixa um gatilho Pelo amor de Deus Se você ver Que eu estou errando Me manda algo E muitas vezes As pessoas se transformam Então dentro Do nosso contexto Da felicidade Não é deste mundo Porque a felicidade Realmente não é Desse mundo Não é na satisfação Dos gozos Mas na realização E na conclusão Das tarefas Dessa grande evolução Que nós Vamos buscar Mas ainda estamos Incapazes de adentrar Tão profundamente No âmago Desses sentimentos E entender Que a felicidade Ela é um elemento Coletivo Só seremos felizes Quando todos serão felizes É um processo evolutivo É um processo evolutivo A visão espírita Sobre a vida futura É uma jornada contínua De aprendizado E evolução E evolução Muitas vezes Muitas vezes Nós aprendemos Algo nas vitórias Não é isso que a gente diz Uma derrota Nos causa Muito mais Reflexão Do que uma vitória Uma queda Que para nós Muitas vezes Parece o fim do mundo E quantas vezes A gente já se pegou Numa situação Que a gente achou Que não saía dela Não achava saída E numa hora Para outra Passou Achamos uma saída Sofremos Por antecipação Sofremos Muitas vezes Porque não conseguimos Dominar E educar Os nossos sentimentos Que é o grande Nossa grande dificuldade Buscando Algo O dia de amanhã O nosso irmão Está mais perto De ir do que nós Quem sabe Muitos de nós Não poderíamos ir antes Quem sabe O dia do retorno Na casa espiritual As vezes a gente diz assim A partir de amanhã Você é uma nova pessoa Vou acordar Seis horas E a partir de hoje Você é o verdadeiro espírita E muitas vezes Nossa jornada Já está Fim dada Antes de nós Acordarmos E aí a gente É chamado Para o plano espiritual Aí a vontade Da gente É dizer assim Me dá mais um dia Mais dois dias Pensem agora Se nós tivéssemos desencarnados Agora Todo mundo Essa sala inteira Desencarnou E se nos dessem mais Duas semanas Para corrigir Tudo que vocês gostariam De corrigir Na vida de vocês Inteiras Nós não seríamos anjos Seríamos ou não seríamos Os grandes Benfeitores Da nossa Vida Familiar Do nosso Por que? Nós só tinha duas semanas Mas muitas vezes O imediatismo Nos impede De ver um pouquinho Mais distante E os dias passam Na grande Ampulheta do tempo Quando a gente é jovem Já deixo esse recado Para os jovens Que chegar a 18 anos Leva pelo menos Uns 300 Mas depois que tu Chegas os 18 Para chegar aos 50 Como eu estou É rapidinho Quanta coisa Deixei de fazer Quanta coisa Que eu me propus E não concluí Não é assim Na vida da gente? Então Meus irmãos Mais importante Que nos preocuparmos Com a vida futura É nos preocuparmos Com a vida presente Porque o Chico Ele tem uma mensagem Muito clara Que ele diz assim O passado Passou O futuro Não chegou ainda Mas o presente Faz com que você Modifique O seu futuro Uma nova alusão Um novo caminho Uma nova escolha Oh meus irmãos Todos nós Estamos nesse bar Muitas vezes De incerteza Muitas vezes Procurando a luz Muitas vezes Dando alguns passos Para frente E outros Para trás Muitas vezes Caindo Outras vezes Levantando Mas persistindo Na construção De uma Estrada Ao qual o final dela Leva o Mestre Jesus Muito obrigado 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 Eduardo Para atender o convite A casa Seja sempre Muito bem-vindo Então nós vamos A Fabiana Me pediu Para dar um aviso Hoje Sobre O grupo de estudos Do livro Dos Espíritos Do Oeste Do Oeste Ela dizia Ficar uma folhinha Aqui Quando você fala A folhinha A folhinha Em cima É Então me dá Uma folhinha Aqui Porque eu já estou Legal O que é O Oeste O Oeste O Oeste O Oeste O estudo O Oeste O Oeste O Oeste É o estudo Do livro Dos Espíritos E mais Algumas Outras Obras E Outros Autores Que passam Para nos alciar Então Ele vai acontecer Nas sextas-feiras Vai iniciar Nas sextas-feiras Às 19h30 A partir do dia 23 de fevereiro Então quem quiser Fazer o estudo Do livro Dos Espíritos Para conhecer melhor Essa doutrina Que tanto nos felicita Que tantas oportunidades Nos dá E facilidades Nos dá Para buscar um novo caminho Nas nossas vidas O Oeste É um Uma obra Então Está aqui Fica o convite Quem quiser Já tem Como se inscrever Tem um QR code Aqui Para quem precisar A gente O formulário É online Aí Para a gente Da quem tiver Quem tiver Interesse A gente Está aqui no final Com o QR code Aqui Para fazer a inscrição Então Quem quiser Fala com a dona Lívia Aqui Tudo bem Então Nós vamos agora A um momento do passe O passe Espírita É um passe Misto Onde nós Recebemos as energias Do médium E as energias Dos benfeitores espirituais Para que nós possamos Melhor Aproveitar Esta oportunidade Essa idade É necessário Que estejamos Ligados Com as forças superiores Da vida Com Jesus E a prece Nessa ligação mental Com os planos superiores Da vida Porque se eu estiver pensando O que eu vou fazer amanhã É como se eu entrasse Embaixo do chuveiro E abrisse um guarda-chuva Não conseguir aproveitar nada Do banho Então isso acontece também Com as energias do passe Convidamos nossos irmãos Medios Para a atividade do passe Amém Amém. Amém.